E o presidente Jair Bolsonaro vai hoje a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde vai ser inaugurada a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América do Sul. O grafeno é um material derivado do carbono. É leve e 200 vezes mais resistente que o aço. Por ser um produto de elevada inovação tecnológica, pode competir com uma série de materiais que já existem, com a vantagem de ter maior qualidade e durabilidade. A Universidade de Caxias do Sul apostou nessa tecnologia e hoje possui a maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. Aqui, a transformação do material em produtos do nosso dia a dia já é uma realidade. Copos, sacos de lixo, peças de carro e até coletes a provas de bala. A universidade tem capacidade de produção de 500 quilos por ano, com possibilidade de ampliação para até 5 mil quilos. Isso significa que é possível produzir grafeno de alta pureza e qualidade, capaz de abastecer os mercados nacional e internacional. A universidade também é berço para pesquisas e desenvolvimento de novos produtos a partir do grafeno. Atualmente, a UCS Grafine é uma unidade em Brapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Com a parceria, a universidade recebe recursos para pesquisas que possam atender demandas da indústria nacional. Aqui, a ideia é desenvolver novos produtos para a área automotiva. Nós dominamos a técnica hoje de produção de grafeno e também temos pesquisas robustas e já com resultados, com produtos que estão sendo postos no mercado com grafeno e agregando valor, diminuindo custos e melhorando o produto.